Fala aí meus amigos e amigas, hoje vocês irão ver a máquina do nosso amigo Pigato, que disponibilizou os vídeos para a gente falar da Yamaha YZ125, inclusive vou deixar o canal dele na descrição e dei uma força lá para o parceiro. Começou a ser produzido em 1964 e é até hoje, devido ao seu grande sucesso. Seu motor é um monocilíndrico dois tempos de 124 cilindradas, refrigerado a água com incríveis 35 cavalos. Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 8 litros e peso a seco de apenas 87 quilos, então pode acreditar que é um foguete. Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.